Música O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Música A senhora acredita na justiça de Deus? Lógico. Olha, eu acho que não dá para duvidar não. Acredito. Não. Por que não? Porque eu sou agnóstica. O agnóstico ele acredita no poder do ser humano. Com certeza. Por que a senhora acha que acontecem tantas coisas ruins, pessoas que morrem, inocentes, tantas coisas? É assim, eu acho que não pode ser analisado dessa maneira. A vida está aí e as coisas acontecem. Eu acho que as pessoas têm um livre-arbítrio e acabam a mente não pensando, não refletindo direito. Resgatando o que fez no passado. Uma hora você faz uma coisa boa, outra hora você faz uma coisa ruim. Então lá na frente você paga o que você pode ter feito de errado atrás. Porque não vivem a palavra de Deus e dão vazão, dão legalidade ao inimigo. O ser humano que está se acabando entre si mesmo não é por Deus não. Música Começa agora o programa Transição. A visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje, mortes coletivas e a justiça divina. E para comentar, para nos ensinar, para podermos refletir sobre esse assunto, duas pessoas muito queridas, Sueli Caldas e José Maria. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você. E a primeira pergunta, por que? Qual é a causa do sofrimento humano? Por que nós não somos felizes o tempo todo? Porque nós mesmos procuramos isso. O livre-arbítrio é aquela condição que Deus possibilita ao ser humano de fazer as suas escolhas. Agora é claro que ele vai ser responsável por essas escolhas, pelos caminhos que ele vai escolher trilhar e a partir daí as consequências que vão adivir dessa escolha. No caso, como a humanidade tem buscado escolhas, tem feito escolhas muito prejudiciais a ela própria, as próprias criaturas, é claro que nós não vamos ser felizes. Escolhemos coisas completamente erradas. Nós tomamos um curso totalmente errado. E agora uma mudança de curso é difícil. Então, nesse caso, é pelo nosso livre-arbítrio. Não somos felizes o tempo todo porque preparamos para nós uma estrada difícil com o nosso livre-arbítrio, utilizado nas reencarnações anteriores, de uma forma desequilibrada. Agora, que seja esse o momento de corrigirmos o nosso curso de vida, fazendo escolhas seguras, escolhas equilibradas para uma vida melhor. Jesus ensinou isso, dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta as aflições do seu próprio dia. Quantas vezes nós nos afligimos por antecipação? Quantas vezes nós nos angustiamos com uma coisa que não chega a se materializar? É exatamente isso que a Sueli está falando, do livre-arbítrio, quer dizer, as escolhas da pessoa. E aí nós vivemos aflitos, sofremos. Então, escolhas e possibilidade de mudar as escolhas. E a criança? Por que a criança sofre? É exatamente por isso. Me lembrando também de Jesus que disse, a cada um segundo as suas obras. Se nós estamos vivenciando agora momentos difíceis, é porque plantamos isso. Então, nossas obras anteriores falam pelo nosso dia de hoje. A criança é um espírito antigo. A criança não é um espírito recém-criado que está começando a escrever uma nova história. Ela está escrevendo uma nova página no seu livro da vida. Então, vidas sucessivas, vidas anteriores. Nós somos espíritos multimilenares. Só essa explicação e essa compreensão que nos possibilita entender os mecanismos da justiça divina. De outra maneira, nós vamos achar realmente que Deus é injusto. Mas vamos lembrar Einstein que diz, Deus não joga dados. Então, não joga dados assim as coisas aleatoriamente e vão acontecer de uma forma pelo acaso. No caso, é tudo programado. Há uma lei divina imperando. E isso vai também trazer a resposta a essa pergunta. A criança sofre porque é um espírito imortal. É um espírito antigo que está vivendo hoje de acordo com as obras que plantou no passado. É por isso que Jesus falava, com a mesma medida que medirdes, também serei medido. A cada um segundo as suas obras. Nós podemos entender isso dentro das crianças. Veja, que ela é um espírito eterno pelas ideias, pelas aptidões, por aquilo que ela apresenta dentro dela. Por que que dentro de uma família, dois, três filhos, educados com o mesmo desvelo, o mesmo carinho, o mesmo amor, um chega e pega um gatinho e alisa e acha uma gracinha e acha bonitinho. O outro pega o rabo do gatinho e joga ele na parede. Entendeu? Ora, está mostrando ali as escolhas. Está mostrando que tipo de espírito é. É a ideia dele, não é verdade? Como é que ele faz uma coisa dessa? Por que que a criança pega um brinquedo e olha e brinca e depois guarda? E o outro pega no mesmo dia e taca o martelo e quer ver o que tem dentro? Não é só espírito investigativo. Não é só espírito investigativo. Então quando nós olharmos para uma criança, podemos indagar qual a idade espiritual dessa criança. Porque às vezes o corpo é de criança. Pelas suas tendências. Pelo que ela apresenta. E se a justiça de Deus é perfeita, por que morrem tantos inocentes? É o caso de perguntarmos. E são inocentes mesmo? Claro que se a justiça divina é perfeita, aqueles que estão inseridos num contexto, na humanidade atual, nessas circunstâncias difíceis, e que vão, numa certa ocasião, morrerem num desastre coletivo, numa situação completamente, que a gente julga assim, dolorosa, e são realmente dolorosas muitas delas. Então nesse caso, por que isso acontece? São inocentes? Nós temos que olhar o ontem. Nós estamos só olhando o hoje. O hoje é aquela pessoa, é aquele jovem, é aquela criatura, que tem muitos pendores bons, não é? Então pode-se dizer assim, ah, era uma pessoa maravilhosa, como é que passou por isso? Porque é um espírito antigo, traz do passado algum tipo de responsabilidade, de dívida, alguma coisa que tem que cumprir para que possa também caminhar para o alto, para a perfeição. Mas aí tem um detalhe também importantíssimo. É que em alguns casos, algumas pessoas que desencarnam de uma forma violenta, que sofrem por uma situação, às vezes, muito cruel, essas pessoas, elas podem não ser pessoas que estão com dívidas perante a justiça divina. Elas podem ser pessoas que até pediram, espíritos que pediram para reencarnar numa prova dolorosa, para dar exemplo para os pais, para ser um chamamento dos pais para uma vida mais voltada para a fé, para o amor a Deus, para o respeito a Deus, respeito às leis divinas, para dar o exemplo. Então são pessoas que têm o sofrimento crédito. Nós vemos isso no Cego de Nascença, aquela passagem maravilhosa do Evangelho. Quando os discípulos, vendo o Cego de Nascença, perguntam a Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus responde, nem ele, nem os seus pais. Mas ele veio assim, para que fosse provado o poder de Deus. Então, nesse caso, o cego era uma pessoa que veio, um espírito que veio, exatamente para passar aquele tipo de experiência, para que Jesus o curasse, e ele ficasse com esse exemplo maravilhoso, para todos nós, nos tempos futuros. Então, aconteceu há dois mil anos, mas nós estamos falando isso até hoje, porque é muito significativo. Muito. Nada a acrescentar. Realmente é impressionante a resposta que ela deu, sintetizou totalmente aquilo que eu estava pensando. Aqueles que ainda não conhecem vocês, e fazendo uso do livre-arbítrio, o que vocês fazem, eu gostaria que vocês falassem um pouco do programa de rádio, na rede Boa Nova de Rádio. Que programa é? Agora é Zé Marinho. Que horário é? Conta para nós qual é o propósito, qual é a finalidade, o objetivo do programa. O programa, veja, na Boa Nova, ele acontece todas as terças-feiras, das 11h ao meio-dia. Terças-feiras, das 11h ao meio-dia, vocês sintonizam na Rádio Boa Nova. Eu costumo muito brincar com os amigos, porque é 1450 AM. Eu costumo dizer que a gente tem que ligar primeiro o rádio e ouvir todas as rádios evangélicas, todas as rádios católicas. Quando estiver saindo do rádio, tem lá uma rádio espírita, chamada Boa Nova, e que tem um programa, que fala sobre mediunidade. O título é exatamente um livro que a nossa irmã Celia escreveu, Mediunidade e Caminho para Ser Feliz, para tirar a ideia muito divulgada de que mediunidade é uma tortura, de que mediunidade é uma coisa ruim, uma coisa má, que é isso que nós temos tentado tirar e todas as vezes que a gente é convidado a fazer algum programa, falar que a mediunidade é uma coisa muito boa. Então, das 11h ao meio-dia. E tem também, pode ligar na internet, www.radioboanova.com.br E pela Parabólica, procurar sintonia lá do canal do Boi, tem lá. Muito bom. Então é uma renovada oportunidade, quem quiser continuar ouvindo vocês. Continuando o nosso tema das mortes coletivas, e as guerras? Porque ainda vivemos com tantos pontos de guerra no nosso planeta. O livro dos Espíritos, Allan Kardec menciona, ele faz essa pergunta, porque ocorrem as guerras e os Espíritos superiores respondem predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser humano. Também egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, preconceito. Nós estamos vendo isso, é o retrato dessas guerras todas que acontecem, essa atual que nós estamos vendo de uma forma tão dolorosa, como as pessoas estão iludidas, querendo conquistar a paz através da guerra. Gandhi nos deixou o exemplo da não violência, que é um exemplo fantástico que nós temos. Então, ele mostrou que é possível mudar o quadro de um povo que estava ali sofrendo uma subjugação daqueles que os estavam colonizando, que o estavam colonizando, para uma outra situação completamente diferente através da não violência. Não também entrar nessa mesma situação de guerra, de violência, de crueldade, de maldade. Então, as guerras acontecem por isso. Agora, é que também a guerra declarada, a guerra armada de um povo contra o outro, significa também a guerra interior do ser humano. Porque o ser humano ainda vive muito em guerra consigo mesmo. O ser humano revoltado, o ser humano rebelde, o ser humano que não acredita em Deus, que não aceita as leis divinas. Então, essa pessoa, uma pessoa voltada exclusivamente para atender ao seu egoísmo, para atender à sua prepotência, esses estados negativos todos. Então, essa pessoa traz a guerra dentro de si mesma. Para passar isso para o próximo, não custa nada. Isso pode acontecer no trânsito. Uma pessoa pode matar a outra porque o seu carro foi fechado. Então, tira o revólver e dá um tiro em alguém. Então, nesse caso, a guerra existe dentro do ser humano. O que nós precisamos fazer é edificar a paz, é pacificar a criatura humana. Jesus falou, está lá em João, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Então, Jesus está falando isso quando ele está se despedindo dos discípulos. Ele está falando, e ali João, no capítulo 14, 15, 16, Jesus vai falar o tempo todo da necessidade da paz e do amor. E nós precisamos compreender isso. No sermão da montanha, Jesus dá essa lição. Quando ele diz assim, não é? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nós precisamos entender que quando nós nos afastamos da mansuetude, quando nós nos deixamos levar pelo desbordar das nossas paixões, por aquele exacerbar dos nossos sentimentos egoísticos, egoísticos, nós estamos nos despedindo da terra. Está certo? E agora nós vamos nos despedindo aqui. Vocês deixaram para nós a esperança de um mundo melhor. Com todas essas informações, esses esclarecimentos, e a própria atitude de cada um de vocês, através do programa de rádio, na Rede Boa Nova também. Então, fica o nosso convite, a nossa gratidão pela participação Obrigado, obrigado a todos. No programa Transição, que chega ao final. Programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho